As pessoas que lideram equipas em empresas com mais ou com menos aceleração de crescimento, os executivos podem ser comparados a atletas de alta competição. São pessoas a quem o alto rendimento é solicitado todos os dias e todos os dias são desafiados com a sua própria energia. Como gestor, tal como atleta de alto rendimento, deveria ter em consideração que é cuidar do seu bem-estar, ter em consideração a sua saúde, a dimensão mais clínica, mas a dimensão também física, a dimensão de nutrição, psicológica e emocional, que eu acho que determina muito o sucesso, o bom rendimento como líder e também o rendimento da sua equipa. A experiência em Celso de Futebol, eu acho que foi fantástica. É de salutar aqui a parceria entre a Nova e a Federação Portuguesa de Futebol e o acesso à cidade de futebol, porque é claramente fantástico poder estar aqui, passar aqui um dia e meio, usufruir das instalações, poder visitar a cidade de atletas, ter aqui uma experiência quase real de jogador, entre os testes de avaliação física, o poder agora de estar a fazer aqui um jogo de walking futebol, portanto, muito interessante. Eu acho que é muito, muito engraçado aqui nesta complementaridade no clube.